Oi gente, tudo bem? Três anos e oito meses após o rompimento da barragem de Mariana, 83 pessoas vão ser indenizadas pela Fundação Renova, entidade que foi criada para lidar com a reparação dos danos causados pela tragédia. Os acordos individuais têm valores específicos para cada uma das famílias atingidas e são confidenciais. Entre janeiro e junho deste ano, o trânsito da cidade de São Paulo teve 22 mortes de ciclistas, quase 70% maior que no mesmo período do ano passado. O mês mais letal do ano para os ciclistas foi janeiro, com oito casos. Os Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru já começam hoje para o Brasil, com o vôlei de praia e o handball, dois dias antes da cerimônia de abertura. E você já sabe, tudo sobre a cobertura do Pão de Lima você acompanha aqui na Record TV e no R7.com. Deixa eu falar.